Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu time colocou mumba no placar. Dragões disponíveis. Dragões disponíveis. Dragões disponíveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri E sim, foi. Vai, castigulo, provas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vitória está no papo. Isso aí é permitido. Ele deu mal. Ele é o da carteira. Ele é o da carteira. Ele deu mal. Vitória!